Com a Olimpíada, o Japão vai entrar nas nossas casas. Não que ele já não esteja. Um dos produtos mais consumidos do mundo é o miojo. E eu posso apostar que em algum momento da sua vida, essa mistura de macarrão, gordura vegetal, água quente e um tempero que ninguém sabe direito do que é feito, já foi sua refeição. Já aconteceu comigo. E embora eu não tenha saudade da época em que eu comia muito essa iguaria, eu tenho que admitir, a história do macarrão instantâneo é muito legal. Tudo começou com esse homem, Momofuku Ando, conhecido também como o samurai do miojo. Em 1958, cerca de 10 anos depois do Japão perder a Segunda Guerra, os japoneses enfrentavam filas longas para comprar macarrão cozido, o lamen, que já era um prato muito popular por lá. O Momofuku quis então resolver esse problema. comprou máquina de fazer macarrão de segunda mão e foi para uma cabana que tinha no quintal de casa. Depois de muita tentativa e erro, ele encontrou um jeito de juntar o macarrão em blocos, fritar esse tijolo amarelo e depois tirar a água, minimizando o risco de micro-organismos se desenvolverem no produto, o que, claro, aumentou a validade do macarrão. Depois era só colocar o miojo de volta em água quente para que ele parecesse fresco novamente. Ou quase. A praticidade do macarrão instantâneo deu aos japoneses mais tempo para fazer outras coisas que os japoneses fazem, como trabalhar muito, separar o lixo minuciosamente e criar robôs cada vez mais assustadoramente humanos. O produto virou o alimento perfeito para quem queria pagar pouco e não tinha muito tempo a perder. No Brasil, nós conhecemos o macarrão instantâneo como o miojo por causa de uma empresa que na época era concorrente da Nissin, a Miojo Foods, que serviu de inspiração para o empresário chinês que lançou o produto por aqui, em 1965. Se você gosta muito de comer miojo, é sempre bom lembrar que essa não é a comida mais nutritiva do mundo, principalmente pelo alto teor de sódio, do tempero que acompanha o alimento. Mas isso não apaga a história do miojo e nem do Momo Fukuando, que de fato virou um samurai nessa animação feita pela Nissin, em 2020. Essas e outras histórias do país da Olimpíada você verá aqui no canal do All Sport. Gostou desse vídeo? Clique em curtir, em compartilhar e se inscreve no canal para mais vídeos como esse.